Pessoal, os maiores super-heróis do mundo, do Alex Hoyes e do Paul Dini. Paul Dini declarou que é o roteirista, ele foi o responsável pelas animações dos anos 90, tanto do Batman quanto do Super-Homem, e fez um ótimo trabalho. E o que acontece? Essas animações culminaram juntamente com a influência, a base do grande Morrison, para fazer a Liga da Justiça, e posteriormente a Liga Sem Justiça e Sem Limites, que, para mim, é um desenho assim... eu achava o Super-Amigos definitivo, mas é muito bom. E o que acontece? Aí o Paul Dini tem essa qualidade, esse apreço com os personagens da DC, e o Alex Hoyes, ele é muito saudosista. Você forma, então, essa dupla e eles fazem este lindo álbum, tá? Aqui, homenageando a primeira formação da Liga. Foi uma das poucas coisas, lá dos anos 90, dos quadrinhos que realmente tiveram destaque. O Super-Homem Paz na Terra, o primeiro álbum que foi lançado, foi em 99. Então, os anos 90 não foram tão ruins assim, como imaginamos, é porque realmente o que teve causou um trauma. Olha só, que bela imagem. Detalhe que o Alex Hoyes, uma dessas imagens que ele coloca aqui, você pode colocar tranquilamente como post-tree, já viraram clássicos. Olha só, também. E destaque também pela Panini. Mas tem algumas falinhas na questão do... Por exemplo, ficou durante muito tempo fora de catálogo. Esse volume aqui, em termos lá no Mercado Livre, ou Mercenários Livres, como vocês decidirem chamar, eu já vi custando 500 reais. Porque as pessoas procuraram e você fica... Então, esse tipo de edição, que é um excelente presente para o Natal, um aniversário, o que for, eu até recomendei. Estava numa livraria, né? Aí o rapaz estava querendo comprar o Guilherme das Fintas Terras, aí não tinha. Aí eu falei, opa, você pode comprar sim para um senador presental, que não vai se arrepender, este volume aqui. E o preço até acaba sendo um pouquinho mais inferior, mas garanto que ele vai gostar tanto ou mais. Olha, esse rapaz tem que me agradecer, porque ele levou. É um senhor presente de amigo oculto. Ah, a propósito, gente, isso aqui é o último vídeo do ano. Então, feliz ano novo aí para vocês, tá? Olha só. Ah, aí o que acontece? O super-homem Paz na Terra, essa capa aqui, olha como é que é linda. Ele lida muito com os limites do super-homem. O super-homem pode ser mais rápido do que uma bala, em termos de uma locomotiva também, saltar mais rápido do que prédios. Só que o que o super-homem faz para lidar com problemas realmente sérios? E um dos problemas maiores é a fome no mundo. Uma coisa é você enfrentar o brainiac, ou outra ameaça alienígena, mas o que você se comporta no problema local? E essa acaba sendo uma das melhores histórias do super-homem, porque ele acaba realmente lidando. Uma coisa legal que ficou na Panini é que ela colocou as origens dos personagens respectivos, da Mulher Maravilha, do super-homem, do Batman e do Capitão Marvel, do Shazam. Essa história aqui, como essa introdução do super-homem dialogando com o pai dele, ele relembrando que isso é o que acaba dando essa força, essa constituição. A psique do super-homem, ele toma influência dos pais, assim como qualquer um de nós. Então, para dar um estado mais verossímil, para enfrentar esse grande problema, ele vai relembrar o que o Jonathan disse para ele e realmente fazer. Porque antes de ser super, por mais que seja um homem, ele ainda é um homem. E ele começa em termos de Natal, em termos de árvore, uma cena já quase clássica, a forma dele arrumar. Isso é bem super-homem. E ele vê uma menina desmaiando de fome. Ele passa um tempo de reflexão, ele volta a ser claque quente e tenta uma abordagem. Aí que está. Por mais que eu pesquise, o que você faz, o que você faria se você fosse o super-homem em frente a esse problema? Ou o que você faz se você é simplesmente o leitor? Qual é a nossa própria responsabilidade? No caso do super-homem, como ele é um herói, ele sente esse grande peso e decide fazer alguma coisa, nem que seja por um exemplo. Ele vai encontrando muitos problemas. Ele vai se encontrando nos seus próprios limites. Ele pode salvar aviões, mas frente a falar nisso e tudo mais, até mesmo com a reunião, não é nem o plano da ONU aqui que ele fica, mas se fosse equivalente. Então os líderes mundiais acabam de forma muito cética. Aqui o Congresso dos Estados Unidos, ele explica o que ele quer fazer. Então ele pega alimentos que sobraram nos Estados Unidos e vai redistribuindo para o mundo. Esse grande celeiro, né? E de forma, primeiro nos Estados Unidos, tem o mesmo índio, e não fica uma abordagem tão grande, mas um agradecimento. Sempre o destaque da arte. Tem uma visita e um tapa na cara no Brasil. Ele vai lá no Rio de Janeiro e o Poudin, ele compreendeu muito bem ele não teve uma visão superficial da coisa, tá? Assim, até mesmo como o Tintin já teve. Outros personagens já visitaram. O Wolverine já visitou a Bahia, o Batman também aqui, apanhando, só que sempre de uma forma assim, muito errônea retratada. Dá aquela questão meio simples, você chega aqui no Rio e você vai encontrar a Amazônia misturada, entendeu? Então é uma... Você não esteve realmente no local. E quando o Poudin, ele vai retratando o super-homem aqui, tá, você tem maravilhas, mas você também tem fome. Olha só. E o super-homem abatendo. Detalhe que não precisa um grande vilão, o Lex Luthor, aparecer para atrapalhar os planos mundiais do super-homem. Não. O fracasso vem pelo próprio fracasso de tantos outros humanos. É um fracasso, é um erro da humanidade. Claro que há dificuldades. Olha só essa página, essa imagem aqui, como eu falei, clássica. ele vai enfrentando feras e no final ele acaba não resolvendo o problema. Teve influência, teve algumas interferências, só que também é um problema econômico. Então, as mãos dele não conseguem realmente segurar esse peso. e basta apenas ele acreditar. É as palavras do Jonathan que acabam salvando. Aqui, homenagem ao filme também. É um grande quadrinho. Então, você fala, nossa, tudo isso na primeira história do Encadernado? Sim. Ele compila e você vai se divertindo e cada uma dessas histórias oferece uma coisa. É claro que essas solos dos personagens acabam sendo melhores para dar um roteiro mais maduro. E vamos lá para o Batman. O Batman aqui é legal. É o Batman contra o... É guerra ou crime, né? Ele vai explicando de novo em termos da origem. E... Vamos pensar um pouco aqui na psique do Batman. Por que o Batman, por mais que ele foi reformado pelo Frank Miller, mas por que ele tem tanta raiva? Já pararam para pensar nisso? Ah, ele é traumatizado pela morte dos pais. Eu acho que não é tão simples assim. Não é uma questão que ali se veste e você vai enfrentar. Não. Ele tem raiva contínua porque o combate ao crime que ele faz, a guerra que ele faz, é uma guerra que não vai ser vencida. Ele é inteligente, ele sabe disso e não está adiantando. Ele consegue ali, é como se fosse apagar um incêndio e você vai com um balde muito determinado. Ou você está fazendo errado. Ah, o que eu vou fazer? Eu vou deixar queimar ou me queimar sem lutar? Por isso que é aí que vem o contexto de guerra. Entendeu? É onde que eu fico nisso? Só que você não está resolvendo no cerne do problema. Tá? E ele, e essa frustração vai aumentando porque muitas mortes estão acontecendo e ele não ainda alcançou. Nós temos aqui uma competição, Bruce Wayne e Batman também, em duas diferentes abordagens. Sempre destaque pela arte do Alex Ross. Faz esse álbum realmente ficar deslumbrante. E aqui o Paul Dini dá uma abordagem interessante sobre, tá, o Batman vai evitar um um assalto, só que ele chega atrasado e vê os pais mortos. Como é que ele vai lidar com a mesma situação que ele já esteve. E no caso coloca um menino não milionário e negro ainda por cima. Olha como que o Paul Dini brinca com isso. Mas são tantas, são tantas anjos de vigília, mas mesmo assim o Batman acaba sabendo quem é, né? Ele tem um envolvimento. Esse menino logo, logo ele é recrutado pelo crime. Há essas surpresas também e essas histórias vão em paralelos. Temos um momento bem Frank Miller, né? Do Batman se disfarçando de senhora, que por sua vez já é um pouco clássico. aqui ele voltando olha só de novo essas artes aqui que influenciou o filme, né? O Batman Cavaleiro das Trevas cicatrizes, forma de levantamento isso aqui no caso do Batman. E o Bruce Wayne acaba se odiando, né? Ou melhor, odiando os seus pares. E qual é a resolução daqui? O Batman ele depois ele acaba sendo ameaçado por uma arma de fogo pelo menino. Seria uma bela forma de você e até trágica de acabar a carreira do herói, né? Ele não tem uma abordagem mas fica justamente por uma fala que é linda. Ele começa pelo nome do menino. Marcos, esse não é você. O Batman te conhece pelo nome. Pelo menos não precisa ser. Eu vi o que fizeram com seus pais. Sei o que está sentindo e sabe mesmo. Certa vez um homem armado tirou de mim aqueles que eu amava. Sinto falta deles até hoje. Nunca esqueci o quanto doeu ficar sozinho. Isso aqui é empatia pura. Você não pode trazer seus pais de volta mas pode interromper o ciclo de violência que os levou. Não faça parte disso, Marcos. Não se transforme naquilo que matou nossas famílias. Isso é lindo, gente. Entendeu? Isso isso aqui é uma boa história. Esta frase aqui trata muito bem o que é o Batman e como ele deveria como se enfrenta tirando a arma e o lágrimo. Já faz esse álbum valer a pena. Claro que depois ele tem essa abordagem, resoluções meio poeris e finalmente uma outra imagem clássica aqui. Capitão Marvel eu acho que já soltei muitos spoilers se bem que são quadrinhos mais antigos mas eu tinha que ter avisado então desculpa. O que acontece? O Capitão Marvel aqui ele vai fazendo um pouco sobre a criança interior e o que acontece com o Shazam? Até que vai sair o filme e tem as descobertas o Capitão Marvel apesar de ser uma cópia do super homem e a cópia mais bem sucedida ele acaba sendo um personagem muito legal o super homem tem vários personagens dentro de si vários super assim porque é muito longevo então e um desses personagens que acabou sendo perder essa aura foi perdida um pouco lá pelo tempo é esse super homem meio criança aquela coisa meio dos anos 40 50 meio muito poeril e o Capitão Marvel é isso é essa coisa pegada e você se lembra do quanto que o super homem podia ser legal e o Capitão Marvel ele é legal tá e o Alex Soys ele eu vou relembrar aqui como é que a família Marvel também pode ser se bem que não aparece mas o destaque dele pegar um tigre ele lidando a mitologia talvez talvez o filme pegue um pouco disso tá e ele busca salvar uma criança que é para a eternidade tudo mais na Mulher Maravilha o Alex Soys aqui ele faz uma Mulher Maravilha definitiva ela é deslumbrante e a história também é boazinha é o Espírito da Verdade olha só linda 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 acho que nunca foi tão bem retratada assim esse álbum gente por mais que o preço dele seja caro ele vale a pena tá é um é um deslumbre e tem uma página aqui ó vou ter que tirar com cuidado para não amassar olha só também sai aqui olha só e tem também do outro lado fica lindo 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 destaque para Panini erram mas acertam também muito babando ovo e é um álbum lindo o Alex se dedicou foram anos fazendo isso aqui temos para guarda ele realmente ama esses personagens dá para ver cada um desses trabalhos e oferecer um produto assim de de uma qualidade soberba essas histórias acho que o destaque fica umas duas primeiras pelo roteiro eu gosto disso tem outros trabalhos do Alex Ross que ele faz assim é sempre se dedicando em termos para arte e deslumbrando só que algumas vezes ele não é bem acompanhado exemplo o Justiça ele é muito bonito ele é mais atual né só que o roteiro é meio é médio tá não dá um não teve nada de novo então como você pega a arte do Alex Ross e coloca um roteiro como Marvels ou como Reino da Manhã e depois aqui você fica nossa isso é muito bom gente eu fico por aqui último vídeo já falei o novo para vocês mas fica de novo aí abraço gente obrigado por ter assistido e até mais e até mais Vamos lá.